Luciano Rodríguez Estou morrendo pouco a pouco triste sem você Onde está? Vem me ver Por dentro me sinto tão triste, tão sozinho Meu mundo ficou tão escuro, sem a luz do teu olhar No peito o coração me pede pra esquecer, mas não consigo Quem dó de mim não faz assim comigo A chuva bate na vibraça da janela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas molha o meu coração Por dentro me sinto tão triste, tão sozinho Meu mundo ficou tão escuro, sem a luz do teu olhar No peito o coração me pede pra esquecer, mas não consigo Quem dó de mim não faz assim comigo A chuva bate na vibraça da janela E eu sozinho sem ela Eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas molha o meu coração A chuva bate na vibraça da janela A chuva bate na vibraça da janela E eu sozinho sem ela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas molha o meu coração Chuva de lágrimas molha o meu coração